A primeira informação e a informação do dia é que o primeiro lote de vacina contra a Covid-19, a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan Junoassinovac, chegou ao Rio Grande do Norte na madrugada desta terça-feira. O esperado voo com as doses do imunizante desembarcou no aeroporto internacional de São Gonçalo do Amarante por volta de uma hora da madrugada. No aeroporto, as 82.440 doses foram transportadas para a Unicat, lá em Natal. Este primeiro lote vai atender 39.258 potiguares, com duas doses da vacina, aplicadas em um intervalo de 28 dias, priorizando os trabalhadores da saúde e as pessoas idosas que são residentes de abrigos. A CESAP agora vai separar os lotes que serão enviados às seis centrais de distribuição instaladas nas regionais de saúde do interior, e a gente segue acompanhando isso aí. As imagens que a gente recebeu hoje pela manhã mostram aí essas vacinas sendo aí distribuídas, já saindo lá da unidade da Unicat em Natal para as regionais de saúde. Entre essas regionais, a segunda, a segunda USAP que fica aqui mostra...